Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa recebendo a seguinte correspondência. Em meio da senhora Lucie Francesa da Silva, do senhor Marco Antônio da Silva, do senhor Alisson Silva, do senhor Luiz Henrique Basconcelos, do senhor Sebastião Neto. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto 1381-2020, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Deputado, projeto de lei número 1073-2015, em segundo turno, deputado João Leite. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência solicita o deputado João Leite que apresente requerimento para inversão da ordem de votação dos projetos, para que o projeto 1.000... Conforme aqui é apresentado, o deputado João Leite apresenta requerimento para que o projeto de lei 1.381-2020, sua autoria, possa ser apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Como vota o deputado João Leite para inversão de pauta, no seu requerimento. Voto sim, senhor presidente. Portanto, está aprovado o requerimento. Projeto de lei 1.381-2020, no primeiro turno, de autoria do deputado João Leite, que cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. Na condição de relator da matéria, passa a emitir o meu parecer. O presidente suspeita a reunião por dois minutos para acerto final no parecer. ...de dois mil, que dispõe sob o registro a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado, com vista a ampliar o rol de indicadores a serem armazenados e publicados pelo Poder Público por região integrada de segurança pública e aprimorar a forma de publicação, inclusive com o envio dos dados ao Ministério Público e à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ainda é previsto no projeto a aplicação de penalidade administrativa e multa no caso de descumprimento das medidas previstas. Por isso, cumpre-nos registrar especificamente quanto ao mérito que inexistem outras ou novas questões a serem salientadas nesse turno de tramitação. Temos claro o entendimento de que o projeto aperfeiçoa a legislação em vigor e propicia melhores condições para o monitoramento e direcionamento da política de segurança pública pelo que consideramos oportuna sua aprovação. De outro lado, devemos anotar que posteriormente a análise realizada por essa comissão no primeiro turno foi anexada a proposição interna o projeto de lei número 611 de 2019 que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Segurança Pública em relação à disponibilização e publicação de informações de segurança pública no Estado. Uma vez que nos termos do artigo 173 parágrafo 3º do Regimento Interno cabe a essa comissão se pronunciar também a respeito do projeto anexado. temos que todos os argumentos aqui apresentados se aplicam igualmente a ele tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição em análise. Não obstante, entendemos necessário conferir alguns aperfeiçoamentos ao vencido que não prejudicam o seu cerne original mas visam atribuir-lhe maior efetividade além de melhor técnica legislativa e uniformidade o que fazemos por meio de substitutivo. nele propomos a substituição da expressão índice de resolutividade pela expressão taxa de elucidação por tratar-se de indicador mais pertinente à área penal bem como acolhemos positivo adivino do projeto de lei número 611-2019 no sentido da apresentação de dados em números absolutos em taxa por 100 mil habitantes. Em face do exposto essa é a conclusão opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei número 1073-2015 na forma do seguinte substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. altera a lei número 3.772 de 11 de dezembro de 2000 que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e criminalidade no Estado sem realização do Estado de Militar e decreta. Artigo 1 fico acrescentadas à lei número 13.772 de 11 de dezembro e 2 mil seguintes artigos quarto A quarto B e quarto C artigo quarto A serão publicados semestralmente o número de inquéritos policiais instaurados e concluídos com especificação da taxa de elucidação e o número de registro de eventos de defesa social redes que envolvam os seguintes crimes homicídio latrocínio exão corporal seguida de morte extorsão mediante sequestro seguido de morte estupro seguido de morte artigo quarto B os dados de trato dessa lei serão divulgados para consulta na internet pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública enviados ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa parágrafo único a apresentação dos dados que se refere ao CAP será feita por região integrada de segurança pública com a discriminação dos resultados de cada município a indicação dos números absolutos e em taxa por 100 mil habitantes artigo quarto C a sonegação a retenção o desvio a subtração dos dados que trata a lei bem como impedimento ou atraso contra o seu fornecimento implica responsabilização administrativa e multa para o agente responsável nos termos de regulamento limitado 10 mil FENGs 10 mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais sem prejuízo e demais sanções legais fica revogado o parágrafo único do artigo quarto da lei 13.772 de 2000 artigo terceiro essa lei entra em vigor na data de sua publicação este é o nosso parecer está em discussão parecer inserce a discussão em votação parecer pelo processo nominal como vota o deputado sargento Rodrigues voto sim senhor presidente como vota o deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana vota sim como vota o deputado vice-presidente da comissão de segurança pública deputado delegado Eli Grilo voto sim senhor presidente deputado João Leite vota sim está aprovada o parecer devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais deputado sargento Rodrigues deputado João Leite considerando que a autoria dos requerimentos que estão na pauta também são de minha autoria devolvo a presidência a vossa excelência para na sequência caso seja conveniente votar os requerimentos em bloco assumindo novamente a presidência passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições dispensas apreciação do plenário requerimentos número 6.713 a 6.715 6.717 6.718 6.740 6.781 6.826 todos 2020 em turno único de autoria do deputado sargento Rodrigues em votação os requerimentos como vota o deputado sargento Rodrigues vota sim presidente como vota o deputado Gustavo Santana Gustavo Santana vota sim seu presidente como vota o deputado delegado Eli Grilo vota sim seu presidente deputado João Leite vota sim estão aprovados os requerimentos devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais deputado sargento Rodrigues agradeço deputado João Leite agradeço ao deputado Eli Grilo acabei de tomar conhecimento aqui da contribuição dele também deputado João Leite muito importante bem o e a indicação dos números absolutos e em taxa por 100 mil habitantes muito bem-vindo a contribuição do nosso colega deputado e delegado de polícia que assim como eu esteve no fronte por muito tempo eu gostaria eu gostaria deputado João Leite a nossa consultora está aqui trazendo a informação que veio através de um projeto dele que foi anexado deputado João Leite deputado Eli Grilo vossa excelência está nos ouvindo estou sim sim presidente o deputado João Leite fez aqui uma lembrança que esse projeto é de 2015 e nós estamos agora no final de 2020 para vossa excelência perceber o quanto nós fomos castigados aqui no governo passado castigados porque havia um líder de governo aqui chamado Dorval Ângelo esse moço carimbou todos os meus projetos deputado João Leite e eles não saíam na gaveta e olha deputado João Leite com todo o respeito que eu tenho é e falo isso assim com muito orgulho os projetos que aqui apresentam deputado João Leite só tem um único objetivo o benefício do conjunto da sociedade mais nada até porque deputado João Leite um projeto na comissão de segurança pública e de nossa iniciativa esse projeto por exemplo a lei que nós estamos alterando deputado João Leite é uma lei de minha autoria que foi aprovada há 20 anos atrás que é a lei 13772 de novembro de 2000 do ano de 2000 é essa lei que nós estamos propondo a alteração inclusive nos dois projetos deputado João Leite tanto o projeto de iniciativa de vossa excelência quanto o projeto de minha iniciativa essa lei deputado Alegrilo nós aprovamos lá em 2000 mas depois disso no governo Aécio por exemplo criou-se as regiões integradas de segurança pública as RISPs que foi uma política pública muito bem acertada no nosso estado porque nós temos um estado gigantesco um estado maior que muitos países da Europa é comparado todos nós comparamos ele ao tamanho da França e nós depois que implantou as RISPs e isso veio consolidando e entrou governo e saiu governos e isso consolidou então nós precisamos aprimorar por região integrada de segurança pública a elucidação dos crimes por parte da polícia civil os redes da polícia militar para que nós tenhamos deputado João Leite nós mesmos como uma comissão que fiscaliza os atos do poder executivo tenhamos condições de fiscalizar como que anda o trabalho das forças de segurança pública mas apenas nós deputado João Leite não nós somos apenas mais uma agência estatal que faria essa fiscalização a imprensa a sociedade civil organizada a OAB a defensoria pública o ministério público o tribunal de contas ou seja e que as universidades possam também deputado João Leite de bruçar em cima desses dados porque nós temos academias de polícia nós temos a fundação João Pieiro a escola de governo que eu tive a oportunidade de também fazer uma pós-graduação na escola de governo concluindo o ano passado que também é existe o CRISP da UFMG onde nós também passamos que é o centro de estudo de criminalidade e violência que é um centro preparado para fazer esse estudo então esses dados deputado João Leite são muito importantes que a gente consiga organizá-los catalogá-los e vossa excelência deu outra contribuição muito importante nesse processo o nosso projeto já tinha uma previsão mas vossa excelência foi além organizou melhor deixou isso claro foi com muita alegria alegria deputado João Leite que eu avoquei a relatoria dessa matéria dizendo que agora nós teremos um marco também do ponto de vista dos dados relatório anual onde nós vamos conhecer a vitimização das cinco carreiras da segurança pública em serviço ou em razão de atividade então muito importante o projeto de vossa excelência em que pude ser o relator e também dar uma singela contribuição já que o projeto chegou muito bem estruturado a comissão de segurança pública então eu queria agradecer a vossa excelência agradecer o deputado Alegrilo pela contribuição agradecer o deputado Gustavo Santana que tem dado uma contribuição efetiva para os trabalhos da comissão de segurança pública indago ao deputado e vice-presidente da comissão delegado Alegrilo se deseja fazer alguma consideração Sr. Presidente eu desejo sim primeiro para dizer que a matéria o projeto que denomina e qualifica identifica as vítimas da segurança pública é muito importante eu mesmo já perdi colegas junto comigo já trabalhei inúmeros casos em colegas policiais militares policiais penais policiais civis foram vítimas durante a minha atividade policial eu encerrei a minha contribuição na polícia na segurança pública Sargento Rodrigues como chefe de um departamento que tinha 36 cidades 4 regionais você disse muito bem da extensão territorial de Minas Gerais e das divisões em risco que são nada mais da da Mendo que a região integrada de segurança pública composta pela polícia penal polícia militar civil e bombeiros militares né então é muito importante você conseguir dividir esse estado para poder prestar um serviço melhor com atenção melhor e uma resposta mais eficiente às vítimas e tão reclamados familiares né então foi muito importante essa colocação ambos projetos tem importância no contexto de segurança pública e no conhecimento das vítimas da segurança da criminalidade essa esse projeto traz a carga aquelas reuniões que nós fazíamos eu não sei se se vossa excelência chegou a participar as reuniões das rispes mas acho que não porque você já era deputado mas nós tivemos e eu participei em inúmeras reuniões como regional uma assispe né e depois como chefe de uma rispe que era a quinta rispe aqui no Triângulo Sul então é muito importante eu quero cumprimentá-lo pelo pelo o feito e espero que ele seja bem usado e bem aplicado pelo poder executivo pelas forças de segurança pública um abraço fica com Deus agradecemos ao deputado Elegrilo trouxe aqui um testemunho enquanto delegado regional e chefe de departamento participando efetivamente desses dados né dessa do manuseio deputado João Leite desses dados e agora nós teremos eles muito bem organizados através de duas leis indago a ilustre colega deputado Gustavo Santana se deseja fazer alguma consideração não senhor presidente muito obrigado e o deputado está sempre às ordens aqui agradecemos a vossa excelência pela presteza e pelo compromisso de nos auxiliar e nos ajudar vossa excelência não é apenas um suplendo dessa comissão é muito mais do que efetivo muito obrigado pela sempre presença e pela contribuição que vossa excelência tem dado aos trabalhos dessa comissão passa a palavra ao deputado João Leite para suas considerações finais também nosso vice-presidente delegado Elegrilo o caríssimo irmão deputado Gustavo Santana concordo plenamente deputado Sargento Rodrigues com presente para a comissão de segurança pública o deputado Gustavo Santana está sempre presente agradecer nosso povo aqui da TV Assembleia e Julinho está lá nosso povo está aí todo mandando a gente para o estado todo mandando lá para os pelotões lá para as companhias lá os batalhões viu Rodrigues você está aparecendo lá está todo mundo acompanhando e assistindo agradecer nossa assessoria Bete obrigado Matheus está aqui também né obrigado a todos viu agradeço o deputado João Leite mais uma vez parabenizo pela iniciativa da propositura do projeto de 1381 vamos insistir com o presidente para ver se ele entra na pauta deputado João Leite nós teremos uma pauta amanhã eu conversei hoje cedo pela manhã com o presidente nós teremos a reunião para a eleição da mesa às 10 horas mas às 14 horas provavelmente nós já vamos votar uma pauta e segundo informações do próprio presidente o PL 1073 estará na pauta assim como também o 386 deputado João Leite para que a nossa polícia militar e a polícia civil possa ter acesso a senha dos tornozelados e também outras senhas necessárias ao desempenho de suas atividades portanto quero agradecer mais uma vez a vossa excelência e parabenizá-lo e esperamos que quarta-feira nós possamos estar aqui deputado João Leite para também realizar a audiência pública proposta por vossa excelência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos